Lições do caso de Brumadinho. A Prefeitura de São Paulo prometeu um plano de contingência para as duas barragens que ficam dentro da cidade. O projeto inclui o alerta e treinamento da população do entorno em caso de acidentes. Só mesmo do alto é que as barragens de Perus podem ser vistas. Os reservatórios de rejeitos são de duas empresas da região. A Juruassu é da empresa Imbu Engenharia. A barragem da Clarificação é da empresa Territorial São Paulo Mineração. Perus é o bairro que fica mais ao norte na cidade, a cerca de 30 quilômetros do centro. Tem 80 mil moradores. As atividades das pedreiras é bem antiga e conhecida, mas a presença de barragens ainda é surpresa para muita gente. Na semana passada, o Jornal da Gazeta conversou com moradores que contaram não saber que elas ficavam na região. Nunca sabia da barragem. Agora que eu estou sabendo, ontem na reportagem, estou sabendo da barragem. Mas nunca sabia da barragem. Desde o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em 2015, as duas empresas têm passado por uma série de fiscalizações. Mas até agora não havia um plano que envolvia a comunidade dos bairros que ficam em volta. Essa é uma lição que a tragédia em Brumadinho deixa para a capital paulista. A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Urbana, está à frente de um plano de contingência para aquela área que não existia até agora. A promessa é de que em 30 dias sejam criadas estratégias para alertar a população em caso de acidente. O secretário de Segurança Urbana, responsável pela defesa civil da cidade, está à frente do projeto que busca agora identificar as áreas que podem ser afetadas. Na última sexta-feira, ele visitou as duas barragens, conversou com técnicos e recebeu os planos de cada uma. As duas barragens em questão que estão aqui no território da cidade de São Paulo, elas já prepararam um plano, já foi entregue à Prefeitura. Agora, em posse desse plano, junto com a empresa e a comunidade local, criar sistemas de alertas e de alarme para poder fazer a execução do plano. Então, nesses 30 dias, a gente vai sentar com a empresa, definir o que precisa para poder fazer o alerta das pessoas, se é alto-falante, qual o tipo de mecanismo que a gente vai conversar com a sociedade. É dar conhecimento à sociedade do que existe ali, mostrando até a segurança que elas têm. As duas barragens da cidade foram construídas no método ajusante, considerado por especialistas mais seguro. Neste modelo, a parede da barragem é construída com fundação no próprio terreno e cresce para fora. As barragens ajusante podem custar três vezes mais. Elas são diferentes da barragem da Vale, que se rompeu em Brumadinho, feita no método amuntante. São mais baratas e se tornaram obsoletas. Apesar do plano em andamento, o secretário de Segurança Urbana faz questão de tranquilizar a população de Perus sobre a segurança das construções da cidade. Tudo que me foi apresentado hoje, do que eu vi pessoalmente, me dá segurança de dizer que existe segurança com aquelas barragens.